no céu tem e morremos salve galera do youtube e esse vídeo aqui galera vou estar somente conversando com vocês como vocês já viram pelo título esse vídeo tem um intuito que eu vou explicar antes de tudo o intuito desse vídeo é estar tentando passar ele pra frente subir o máximo possível Eu ter mais visualizações possíveis, mais comentários possíveis Pra gente tá tentando mandar ele pra um game E ver se talvez resolve alguma coisa Então, eu já peço pra você Você deixar o seu like Comentar, eu não vou falar o que ainda Mas passe esse vídeo para os seus amigos, beleza? Então, pra quem não sabe, galera A um game está querendo Ou já está fechando Todas as lojas de revenda online Ou seja, você não vai poder mais Comprar aquele seu cashzinho pelo Facebook Não importa com o que você compre, mano Eu não me importo com isso Eu quero aqui a comunidade um pouco unida Nessa opinião, se vocês concordarem Se você concorda Que isso vai foder o jogo Que isso vai foder a sua vida Como comprador de cash, como jogador E também ainda vai foder a vida De quem ganha com isso Com quem tem uma renda, conta com isso todo mês Comente nesse vídeo Hashtag AcordaOnGame E deixe o seu like E mande para os seus amigos Como eu disse, se esse vídeo subir Irei, se tiver um bom alcance Eu irei estar mandando ele para OnGame Mas somente se tiver um bom alcance E isso depende somente de vocês, galera Vocês comentam Hashtag AcordaOnGame Deixe o seu like para o vídeo subir no YouTube E também Mande ele para os seus amigos Se você concorda Se você não concorda Tudo bem Pode comentar qualquer coisa que você quiser Mas eu quero as pessoas Mas eu quero as pessoas que concordam Que OnGame está fazendo merda Isso é Eu acho que Óbvio Mas Então Eu não vou falar minha opinião aqui Eu vou falar minha opinião para vocês No próximo vídeo Sobre isso Se concretizar realmente Eu vou vir aqui Falar para vocês E avisar também Que todas as revendas foram canceladas E também Vim aqui avisar vocês Galera Rapidinho Que eu não tenho certeza Sobre isso Eu não recebi nada Como vendedor de cash Como uma revenda de cash Que eu tenho Eu ainda não recebi nada Mas as maiores revendas de cash Aí do Facebook Já receberam E os donos delas Já postaram no Facebook Então Eu não vim aqui Falar uma coisa que eu não sei Eu vim aqui falar uma coisa Que eu confio nas pessoas Que postaram E Eu Não falo que é 100% de certeza Porque eu ainda não recebi Se eu tivesse recebido Eu já teria falado Então Para você que não entendeu Mano Você não vai poder mais Comprar o seu cash E ele não vai poder mais Cair na hora Você vai poder comprar Somente por boleto bancário Ou Na house Então Você vai ter que pagar Você vai ter que Gerar o boleto Imprimir o boleto E pagar No meu caso A lotérica E a papelaria Fica Dois lados Deixos da minha cidade Então O que acontece Eu fico o dia inteiro Só por conta de colocar cash Seria no caso Então Você vai ter que sair da sua casa Imprimir Que na minha casa Não tem impressora Não sei de vocês E ir lá Pagar depois o boleto Para o seu cash Cair entre 2 A 3 dias úteis Ou seja Você coloca o seu cash Na sexta Para ele cair Na segunda À tarde Ou na terça Então Você não vai poder jogar O final de semana Ou seja Fudeu Então Você não vai poder mais Ter aquele cashzinho Na hora Você ativou Caiu Nossa Beleza Eu vou jogar Você não vai poder fazer isso Você não vai poder Talvez Comprar as skins Que chegam Toda quarta-feira Você vai colocar cash Quarta-feira E vai cair na sexta Então Isso é um lado prejudicial Aí também Então Como eu disse Galera Se você concorda Que isso é uma merda Que é um game Está fazendo bosta Está fudendo o game Comente Hashtag Acorda um game Passe para o seu amigo E deixe seu like Se você não concorda Comente porque você não concorda Que eu quero saber O que passa na sua cabeça Beleza Então Foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Que aqui no Todos os meses se divertem E também Um abraço Até a próxima